Rolanda Larcon foi um músico chileno que participou no movimento conhecido como Nueva Canção Chilena. Se somos americanos, somos hermanos, senhores, temos as mesmas flores, temos as mesmas manos. Se somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a santa y sol. Se somos americanos, seremos uma canção. Se somos americanos, seremos uma canção. Se somos americanos, seremos todos iguales. O blanco, o mestizo, o indio, e o negro, são como tales. Bailaremos marinera, respaldos a santa e sol. Se somos americanos, seremos uma canção. 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 Legenda Adriana Zanotto